Alvorada Ninguém sente o sabor O sol colorindo É tudo, é tão lindo E a natureza sorrindo Tingindo, tingindo Você também me lembra Alvorada Quando chega iluminando Meus cabelos tão curtos E o que me reta É bem pouco, quase nada De que ir assim vagando Por uma estrada verde Alvorada Com o morro Que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente o sabor O sol colorindo É tudo, é tão lindo E a natureza sorrindo Tingindo, tingindo Alvorada Alvorada Com o morro Que beleza Alvorada Com o morro O chão colorido, é tão lindo, é tão lindo É a nossa beleza sorrindo, tigirito, tigirito Você também me lembra a almorada Quando cheio e luto Meus caminhos tão sem dúvida E o que me resta é bem pouco, quase nada Fiquei assim vagando Por uma escada fechada E o que me resta é bem pouco, quase nada Fiquei assim vagando Por uma escada fechada